Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque eu quero conversar com vocês sobre a quinta temporada do Fortnite, que vai chegar agora dia 12, né? Falta cinco dias. Bom, essas informações são de um vazamento no Reddit, onde um ex-funcionário da Epic Games, o mesmo funcionário chamado Adam, que vazou a quarta temporada e ele estava correto. Muitas coisas que ele vazou estavam certas e agora ele está vazando para a gente informações da quinta temporada. E galera, ele vazou praticamente tudo, tá? Tudo. Skins e também mudanças no mapa e algumas coisas muito legais que a gente não viu no jogo ainda. E eu vou contar tudo para vocês agora desse vazamento, então bora lá. A primeira informação é que a cabana solitária vai desaparecer lentamente até que só vai sobrar algumas árvores e a torre, aquela torre que você tem dois baús lá em cima geralmente. Então é a única coisa que vai sobrar. Também vai aparecer mais pegadas de dinossauros, que vão ser espalhadas ali pela cabana. E plantas vão crescer, formando uma nova vegetação. E eles vão mudar o nome da cabana solitária para Floresta Jurássica. Ó, você já tá entendendo que o bagulho tá ficando louco, ó. Ele também comenta que o que antes era a cabana vai virar uma caverna com ovos de dinossauros. Também vai ter outra caverna perto da cachoeira que tem lá. E baús, né, vão poder ser encontrados na caverna, na torre ou atrás da cachoeira. E também terá dinossauros. Isso aqui é uma novidade que a gente nunca teve e eu vou falar um pouquinho depois que ele vai comentar aqui. Outra mudança é que o motel, aquele motel que fica lá perto do campo de futebol, ele vai desaparecer e vai se tornar num local faroeste. O motel vai se tornar um salão e nesse salão vai ter uma cadeia ali perto também. Nesse local vai ter carruagens, animais mortos, cavalos, né, vão estar espalhados ali pelos trilhos do trem. Vai ter um trem, galera, nessa área. E ali você vai encontrar baús e também caixas de munição. O campo de futebol, né, que agora é o campo de futebol, ele vai se tornar as pirâmides de Gizé. E aquela estátua de leão que tem lá vai se transformar na esfinge, cara. As pirâmides, elas serão acessíveis para todos os lados, né, e pelo topo também dela. E a esfinge só vai ser, só vai poder ser acessada por trás. Vai ter dunas de areia gigantescas, também estarão ao redor ali da área. E você vai encontrar, óbvio, baús, caixas de munição. Ele comenta também que o Moist Marry, acho que é Lamassau Nebuloso, né. O Lamassau Nebuloso vai ter agora temática de piratas, cara. Vai ter um navio pirata lá bem grandão, repleto de ouro, decorações, caveiras. Em todos esses lugares você vai poder lutear, vai estar cheio de baú. A plataforma da sorte, né, ele comenta que era um mapa temático de um evento. Que é o evento, eu acredito que seja o mesmo que veio o Yukong, né, que é o Ano Novo Chinês. Então eles vão remover esse local, porque era sazonal. E ele vai ser substituído por um castelo, cara. Um castelo grande, com várias paredes em volta. O castelo vai ter arsenal de espadas, estábulos com cavalos. Cavalos, várias coisas pra você lutear lá também. E agora vem a novidade que eu falei pra vocês na primeira parte, que ia ter dinossauros, cara. Olha só. Os animais serão adicionados ao universo Battle Royale. Você vai ter animais andando pelo mapa, cara. Todos os animais são como decorações. Eles podem bloquear o seu caminho e você também pode quebrar eles. Acho que atirando ou dando picaretada, né. Vai ter um tiranossauro Rex lá na Floresta Jurássica. Que antes era cabana. E também vai ter um pterodáctil voando pela torre. Os cavalos vão trotar perto lá da área de faroeste. Também pode ser vistos amarrados, né. Fora do salão e também da cadeia. Vai ter camelos vagando pelas pirâmides de Gizé. Que antes era o estádio de futebol. Vai ter papagaios voando lá perto do ponte dos piratas. Que era o lamaçal nebuloso. Nas colinas assombradas vai ter morcegos voando por ali. Nos campos fatais vai ter ovelhas, celeiros com cavalos. Então vai ser bem legal essa parte. Eu tô bem ansioso pra ver essa parte de animais. Principalmente dos dinossauros, cara. E não podia faltar sobre skins, galera. Você tem noção que ele falou sobre skins também? Ele falou que a skin do level 100 do passe de batalha vai ser o holandês voador. Ele também comenta que a skin de nível 1 é o Explorer. Que é parecido com o Indiana Jones, tá. Outra skin que ele fala que tem que é o do viajante. O cientista viajante do tempo. Só que ela não tem o nome oficial ainda. E ele será o único a tentar fechar os portais, né. Que tão trazendo essas coisas do passado. Então basicamente ele mostrou tudo aqui pra gente que vai ter. Falou de skins, falou de todas as mudanças praticamente do mapa. Então galera, tem muita coisa legal vindo. Eu tô acreditando muito nesse vazamento. Porque tá muito detalhado. E também é de acordo com o cara que vazou a quarta temporada, né. Eu tô muito ansioso pra chegada aí daqui 5 dias dessa season nova. E vamos ver se isso aí vai se concretizar. Já gostei demais da temática de várias coisas do passado entrando no mapa do Fortnite. Comenta aí o que você achou. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Também se inscreve aqui no canal se for novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui.